Fala aí galera, aqui quem fala é o EnzoCraft e... EnzoCraft né? E hoje eu vou mostrar uma dica de como fazer uma farm de comida. Primeiro, mas você também pode estar fazendo isso no sobrevivência. Você pega uma espada de diamante. Segundo, você pega uma bigorna. Deixa eu achar a bigorna, cadê você bigorna? Você está aqui bigorna. Eu não estou vendo você bigorna. Cadê a bigorna? Aí, está aqui a bigorna. E agora, você também pega feitiços. Quais feitiços? Ó, a gente tem... Vamos pegar aspecto de fogo, que vai te ajudar bastante. Pra... Por causa que... Quando você matar o animal, ele já vai vir com a... Com o... Com o assado. Tipo, a carne já vai estar assada. Aí, você tem que pegar aqui... Os que... Calma aí, perfuração. Ahn... E também, você tem que pegar os que dão dama. Dama. Dano. Deixa eu achar aqui, ó. Cadê a nitidez, nitidez? Achei você. Está carente de eles. Vamos ver... É isso daqui. Vamos começar aqui, ó. Com... Aspera e cor de fogo. Vamos... Ó, e você tem que ter bastante feitiços pra isso funcionar. Ó, estamos conseguindo. Doze. Tomara que a nitidez... A nitidez não funcionou. Está dando 7 de dama. Mas, ó. Vamos testar em uma vaca aqui, ó. Pra ver. Ó o que acontece, gente. Testar em uma vaca. Já vai até morta. Pra gente fizer isso na vaca. Ó. Vamos ir até animais. Vamos ver aqui, ó. Um lugar que tem muito animal. Aqui, ó. Morreu. Ela quer difícil de acertar. Morreu. Aí, quando você vê, você pode fazer isso, ó. Aí, quando você vê, morreu um. Morreu outra. O porquinho, acho que só morre em um. Knockback. É. É isso que consegue fazer. Mas, pode tentar fazer com outros feitiços. Vamos pegar a nitidez aqui. E, será que a gente consegue pegar? Se a gente pegar vários nitidez? Porque a gente está fazendo experimento aqui. Nitidez, nitidez e nitidez. Muitas nitidezes. Nitidez. Um. Dez de dano, já? É. Uma nitidez já dá, meu. Já dá. Uma nitidez. Uma nitidez já dá outra nitidez. Ou. Eu também vou fazer isso. Aqui, ó. Ó, ó. Com bastante nitidez. Mas. E? Se a gente pegar mais só o aspecto de fogo? Será que vai? Será que não vai? Foi. Essa. É a espada perfeita para você matar os animais. E você fazer uma farm. Só com dois feitiços. Morreu. Vamos tentar uma vaca? Morreu. Morreu. É, gente. É só isso que eu tenho que fazer. Morreu. 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 É. Esse é o melhor jeito que eu acho, né? Farm. Muito fácil. Vamos ver. Olha o tanto de carne que eu já peguei. Aqui tem. Deixa eu ver quantas carnes. Aí. Tem. De seis carnes. Ó. Uma de frango. Cinco picanhas. E deixa eu ver o que é o nome disso. E dez carnes de carneiro. Picanha. Picanha muito bom. Ostela. Um frango. Morreu. Tchau, palmeiras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pooow. Ó. Ó. Chuva de carne. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E. Tchau. 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 Obrigado.